Você acha que tem esse rolê de primeiro livro dos autores ser meio autobiográfico? Não é nem o primeiro livro que lança, mas o primeiro que escreve. Cara, eu já li alguns relatos de escritores, hoje consagrados só no Xim, que o elemento autobiográfico chega com muito mais potência no primeiro trabalho, e é natural que você está entrando num mundo onde você não sabe navegar, então você tende a buscar referências pessoais, orbitar mundos que você conhece melhor para trabalhar os temas da sua história. Eu mesmo falo que minha experiência pessoal foi exatamente essa, cara. Eu tenho o primeiro livro escrito, engavetado, que provavelmente nunca vai sair dessa gaveta. E ele tem bastante, cara, de tom autobiográfico. E para o segundo livro, cara, O Homem que Explodiu o Presidente, no caso o primeiro publicado, há um descensamento tão grande em relação ao hotel, o protagonista, que várias vezes nós teríamos decisões diametralmente opostas. Isso é muito libertador, cara. Porque o grande barato de escrever é essa capacidade de criar vida, né? Então criar vidas de pessoas que pensam completamente diferente de mim. Uh, isso é legal. É da hora, né? Cara, fazendo coisas que eu não faria. Opa, mais legal ainda, né? Então é interessantíssimo, mas para mim não foi um passo natural não, cara. Eu faço parte dessa listinha de primeiro trabalho, estou um autobiográfico altíssimo, e depois você vai ganhando confiança e se afastando desse refúgio, vai. Não, total, cara. Isso é uma parada que acontece muito. E eu acho que a melhor coisa realmente é engavetar. Eu cometi o erro de lançar muito cedo, sem ter conselho, né? Aí agora eu sou obrigado a acabar de lançar os livros. Agora tá bom, né? A nova edição tá incrível. Mas a edição original, Deus me livre. Inclusive tá a Mari aqui no chat, que ela vai ficar doida, porque eu vou soltar um vídeo em todas as redes sociais aí em breve, deu falando que eu enganei 10 mil leitores com Corvo Nego original, porque era uma bosta. e 10 mil pessoas compraram e avaliaram relativamente bem no Scooby. E aí ela vai surtar quando sai. Não, animal não. É um absurdo, capitalismo na veia. Eu não sabia na época. Não foi de propósito. Eu achei que o livro era da hora. As pessoas mentiam muito bem pra mim. E aí eu repetia a mentira da hora dos outros. Amigo nada. Book Influencer. Book Influencer, um monte de Book Influencer. Lá os caras... Ah, bom pra caralho, não sei o quê. Aí você ia ler a resenha, nossa, parecia muito com a sinopse. Aí você ficava, ué, que estranho, né? Mas tava lá, cinco estrelas. O livro é incrível, podem comprar. E o livro era capa dura, o cara olhava e falava, não, ninguém é burro o suficiente de fazer um livro capa dura que é ruim. Eu fiz. Eu dei um jeito. Mas eu não sabia. Na época eu não sabia. Hoje, o livro tá bom. A Mari tá aqui pra comprovar. Se bem que eu não peguei ainda pra analisar o texto que ela me mandou. Ela me mandou o texto com comentários. Pode ser que o primeiro comentário é, tá ruim. Reescreva. Desista, imagina, caralho. De taxa alta, né? O nome do arquivo já é, né? Tipo, o título do seu livro... Melhor deixa. Eu tô na expectativa de dar pra dar uma salvada, mas tá bom. Então, agora tá legal. Mas vai sair lá. E aí, mano, é marketing purinho. Só que por isso que eu fico um pouquinho assim. Eu tenho que lançar, porque é uma questão histórica. Mas, cara, é muito biográfico. Aí você fica preso. Você não consegue trazer... Eu acredito que a gente não consegue trazer o nosso ápice nem a pau numa obra muito biográfica. Porque tem muitas correntes. Pelo menos eu sinto isso muito em textos variados que eu vou pegando a galera, né? De começo e tal. E eu ia comentar alguma coisa e eu esqueci. Então, vai ficar por aqui mesmo. Porque isso aqui vai virar um corte. Você que tá vendo o corte, deixa o like e se inscreve no canal. Ah, e segue a gente no Instagram e outras redes sociais. Tá aqui o meu arroba e o do Thiago também tá ali, viu?